E o Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia brasileira. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O tema de hoje é sobre a reunião do Copom, realizada ontem, que determinou o aumento na taxa de juros. E para tratar de um tema tão importante como esse, a nossa equipe de produção produziu uma arte para você que passamos a compartilhar a partir de agora. Como nós podemos ver aqui na nossa arte à esquerda, a taxa Selic passou então de 13,25 para 13,75. Um aumento, portanto, de 0,5, o que já era esperado pelo mercado há algum tempo e que tem se reproduzido ao longo das últimas publicações do boletim Fox, que é justamente a pesquisa que é feita com analistas de investimento e analistas financeiros dos grandes bancos e instituições financeiras do país, que já aguardavam um aumento nessa faixa de 0,5 e esse aumento então foi confirmado agora em 13,65. Então, os analistas, nesse momento, acertaram então as suas previsões de um aumento de 0,5%, que foi unânime no Copom. Em relação ao ano como um todo, também temos uma arte produzida pela nossa equipe, que passamos a compartilhar a partir de agora. Agora, nós comprovamos, nós confirmamos uma desaceleração da inflação com os resultados de julho. Essa desaceleração já vinha desde o segundo trimestre, a partir de abril, quando a inflação começou a ceder. Apesar do ligeiro repique que teve em junho, a tendência dela é de queda. Isso foi reforçado também pela redução dos ICMS, que tiveram um impacto muito grande na diminuição do preço da gasolina e do etanol, o que também contribuiu para uma expectativa de redução da inflação. Então, com isso, a inflação de julho, como nós mencionamos, ela acaba contribuindo, então, para esse processo de desaceleração. O acumulado no ano está em 5,79, acima da expectativa da meta do Banco Central máxima, que seria de 5%, mas, ainda assim, há um consenso no mercado que a inflação deve estar, se situar nesse patamar, em torno de alguma coisa, em torno de 7,5%, é o que o mercado espera, e isso fará com que os aumentos nas taxas de juros, se houver, serão certamente mais moderados do que aqueles que aconteceram no primeiro semestre ou no ano passado. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.